Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar esse Babyliss aqui da Gama. Ele é em espiral, tem essa travinha aqui pra colocar o cabelo. Então ele tem esse botão aqui que liga e desliga. O cabo dele é giratório, isso é muito bom. E ele vai a 180 graus. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, é super prático. E por ele ser, tipo, R$99, ele é muito bom. De colocar na tomada, acendeu a luzinha, ó. Desliguei e liguei. Ele esquenta rápido. Já deu uma esquentada, ó. Vou pegar aqui. Aí vocês abrem, encaixam aqui, o cabelo bem na pontinha. E é só girar. Até onde vocês quiserem. Se você quer que fique só nas pontinhas, é só girar um pouquinho. Se quiser até a raiz, é só ir até o final. Aí você conta uns 15 segundos. 10, 15 segundos. Depende da grossura da mecha que vocês pegarem. E é só soltar aqui o botãozinho, ó. E pronto. Super prático. Aí depois você pode soltar, ó. Vou fazer desse lado aqui pra vocês verem. Abriu aqui. Encaixou na ponta do cabelo. Ó, na ponta do cabelo. Aí você solta essa parte e vem girando. Só contar até 10 ou 15. Depende da... Como eu falei, depende da grossura da mecha, ó. E ele não sai. E ele dura bastante, gente. Dura o dia inteiro no cabelo. E até no outro dia você acorda e é só soltar ele. Abriu a travinha, ó. E soltou o cabelo. Ó. Tá vendo? Eu vou fazer no meu cabelo todo. E já volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Gente, voltei aqui rapidinho pra falar pra vocês. Como que eu vou fazer a parte de trás. Vocês dividem o cabelo. Aí tá vendo? Aí ficou essa parte lisa aqui. Só você dividir. E vir aqui pegar o cabelo. Enrolar. E pronto a parte de trás. Ó. Tá vendo? Gente, eu tô terminando aqui a última mechinha. Ó. Coloquei. Enrolei. Ele é muito mais prático, gente, do que o Babyliss. Porque Babyliss a gente tem que abrir a artizinha, enrolar o cabelo, ficar segurando aqui na pontinha. Aí depois vai e solta. Esse daqui eu gostei bastante. Porque eu comprei uma chapinha pra fazer caixas na chapinha. Esquece. Gente, vou ter que fazer o vídeo segurando a câmera porque eu tava com o tripé aqui e tá caindo toda hora. Então, eu tinha comprado a chapinha e não consegui fazer. Aí eu coloquei, comprei esse e olha, e dura muito, gente. Tô soltando aqui. Ó. E o cabelo ele fica mexinho, sabe? Aí conforme você vai passando a mão, ele vai soltando. E ele dura, tipo, até o outro dia. No outro dia que fica mais bonito. Que ele fica só... Gente, e também o bom desse Babyliss aqui, em espiral, é que ele não marca o cabelo. Olha só. O meu cabelo ele não ficou marcado, ó. Deixa eu esticar aqui um. Viu? Porque Babyliss ele fica aquela coisa assim, igual chapinha. Agora esse daqui não. Ficou assim. E aí, gostaram, gente? Gostaram? Não gostaram? Então é isso. Só vim mostrar pra vocês o efeito deste... Epa! Babyliss da Gama. O preço dele é muito bom. E ele é excelente. Comprei que vocês não vão se arrepender. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cliquem no joinha se gostou. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau.